Sinto que há no meu peito Um amor tão magoado E às vezes quando me deito O fado sinto direito De se deitar ao meu lado E às vezes quando me deito O fado sinto direito De se deitar ao meu lado E sinto que sobra o peito A tua alma à noitinha E é neste pressentimento Que sem saber o invento Uma dor maior que a minha E é neste pressentimento Que sem saber o invento Uma dor maior que a minha E ganho fado por instinto E adoro por condição Por isso não sei se minto Quando digo que eu me sinto O teu medo do coração Por isso não sei se minto Quando digo que eu me sinto O teu medo do coração O meu este há de amor E sozinha De um coelho voa E enquanto vou pressentindo A saudade vai vindo A minha tristeza voa E enquanto vou pressentindo A saudade vai vindo A minha tristeza voa